E aí galera, beleza? Estamos de volta e vamos hoje dar continuidade àquele assunto que iniciamos no último vídeo desse canal. No último vídeo falamos sobre o surgimento da Sociologia, no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX até mesmo do século XX. Porém, dando um destaque especial a todo aquele contexto histórico que teve início lá no Renascimento, culminando no positivismo do século XIX. Contexto esse que deu início à Sociologia, que motivou o surgimento dessa ciência. E no vídeo de hoje, vamos dar continuidade a esse estudo, falamos sobre a formação do método sociológico. Já que o conhecimento científico diferencia-se do conhecimento filosófico e também de outros conhecimentos que nós podemos citar aqui, por tratar de um método baseado em observações diretas, pesquisas empíricas, então nós não podemos falar da Sociologia sem abordar um método científico que é utilizado nesse conhecimento. Por isso, vamos falar da Sociologia Clássica, mais precisamente, a formação do método sociológico, tendo como referência especial aqui dois pensadores, dois sociólogos, na verdade. Vamos falar sobre Hermedrucain, na França, e vamos falar sobre Max Weber, na Alemanha. O período chamado Sociologia Clássica não se resume apenas a esses dois pensadores. Porém, para que nós não fiquemos um vídeo muito longo, muito extenso, e também para que não correram o risco de tentar resumir aquilo que é muito complexo em apenas alguns minutos, perdendo aqui a grandiosidade de um conhecimento, vamos focar a atenção especial a esses dois pensadores, fazendo aqui uma comparação, uma análise comparativa, entre as principais diferenças e até mesmo semelhanças de cada um. Preparados, então? Vamos lá? Siga-me! É isso aí! Quando falamos sobre Hermedrucain, estamos falando sobre um sociólogo, filósofo do século XIX, que seguidor de Augusto Conte, representante também do chamado positivismo, do positivismo da época, otimista em relação à Revolução Francesa, e, semelhante ao seu antecessor, um reformador social, alguém que busca implantar as reformas necessárias na sociedade para estabelecer aquilo que tanto Durcain quanto Conte chamaram de coesão social. Como no século XIX vemos o auge do período do cientificismo, a crença praticamente absoluta em todas as ciências, como sendo as principais responsáveis por resolver os conflitos humanos, então essa reforma social só poderia ser realizada no Nobel Verde Durcain com a ajuda de uma ciência que pudesse estabelecer quais são os princípios necessários para essa reforma. É daí que nós temos, então, a sociologia enquanto uma ciência da sociedade. Tendo ainda como referência a teoria da evolução das espécies, Darwin, no século XIX, presenciamos aqui nesse período o chamado evolucionismo social, digamos uma interpretação um tanto deturpada de como seria a evolução nas sociedades à luz da evolução das espécies. No entanto, isso é levado muito a sério do período. De tal maneira que, assim como a evolução das espécies de Darwin previu a existência de princípios básicos naturais de sobrevivência nas espécies, de tal maneira que essas espécies evoluíram ao longo do tempo, partiram de um passado comum, mas, à medida que foram evoluindo, algumas evoluíram mais do que as outras, podendo ter até mesmo algumas espécies que se perderam por sua inabilidade e incapacidade de adaptação, assim também seria com as sociedades. Essa é o chamado evolucionismo social, que influencia fortemente agora o pensamento positivista de Conte e Durcain. Segundo eles, as sociedades teriam evoluído ao longo do tempo, tendo passados, digamos, comuns, primitivos, e essa evolução teria seguido um padrão da qual todas elas se assemelham. Algumas evoluíram mais, outras evoluíram menos, e essa evolução se deu à medida que a capacidade de modernização de cada uma das sociedades foi se revelando, como se a evolução social pudesse ser explicada de modo padronizado. Por isso, a ciência da sociedade de Durcain, ela se realiza com pesquisas sobre quais são os princípios universais do comportamento social. Quais são os princípios universais que devem ser analisados, conhecidos, quando se deseja descrever o funcionamento de cada uma das sociedades. Por isso mesmo, o método sociológico de Durcain se realiza por meio de uma relação direta com os fatos e recusa atitudes especulativas. Como citamos no vídeo anterior, a questão do pensamento especulativo se dá, inclusive, no surgimento da metafísica. Metafísica, aquilo que está além da física. Se as ciências naturais lidam diretamente com fenômenos, aquilo que se revela diretamente aos nossos sentidos, e podem ser descritos de maneira concreta e palpável, estando sujeitos, inclusive, à verificabilidade, o mesmo não pode ser dito em relação ao metafísico. Por isso mesmo, já com o pensamento de Kant, lá no Iluminismo, vimos a superação da metafísica por se tratar de um conhecimento que não está ao alcance do entendimento humano. Não que as realidades metafísicas, como Kant diria, tal como Deus, alma ou ser, não fossem reais. Muito pelo contrário. A questão é que, por não se tratarem de realidades palpáveis e verificáveis, não poderiam ser conhecidos, não poderiam ser negados e muito menos afirmados. Daí que o cientificismo do século XIX recusa por completo a metafísica. E esse é o motivo pelo qual nós temos no pensamento de Durkheim a necessidade de uma relação direta do observador com o que ele chamou agora de fato social. Ah, chegamos aqui ao ponto essencial do pensamento Durkheimiano. A sociedade que é vista e analisada a partir do fato social. Ou, se você preferir chamar aqui no plural, também podemos corretamente dizer fatos sociais. É aqui que se encontra, então, a objetividade do método Durkheim. E os fatos sociais, eles são compostos, são reconhecidos por três características básicas. Nós temos a característica da coercitividade, isto é, o modo como a sociedade prevalece diretamente sobre os indivíduos e esse prevalecimento, ele se realiza por meio de sanções. Nós vamos chamar aqui de sanções legais ou também de sanções espontâneas. Sanções legais são aquelas que são aplicadas por intermédio das leis, das normas, das diretrizes, que prevêem, inclusive, punição legal para quem desrespeita ou desconsidera a regra. Vamos imaginar aqui como exemplo um motorista que passa pelo sinal vermelho e é flagrado por um agente da lei. Ao ser interceptado, ele é, então, multado por isso e ele vai ter que responder pela infração cometida. Não que chegue a ser exatamente um crime, mas é uma infração. Nós temos aqui a sanção legal, através do corpo legislativo, representado pela atuação do Estado, é o grande responsável, então, por mediar, classificar, a natureza ou a gravidade de um crime ou até mesmo de uma simples infração, enquanto que a sanção espontânea não está prevista em lei alguma, mas ela pode estar disseminada no próprio costume local. Vamos imaginar como exemplo se você vai a uma festa e, ao chegar nessa festa, você acaba sendo surpreendido por uma notícia que você não tinha conhecimento. Eis que a festa, todos combinaram, os convidados deveriam estar com uma roupa, digamos como uma vestimenta padrão, vamos imaginar uma festa casual, e você não foi vestido a caráter, você não foi vestido conforme o padrão dessa festa. Ao entrar no ambiente, todos olham para você com sinal de estranhamento e você se sente um tanto ridículo por estar pagando por esse vexame. Quem sabe, até, possivelmente, sente-se envergonhado ou envergonhada e acaba se retirando da festa, porque não consegue se localizar nesse ambiente. Pois é, você não cometeu crime nenhum, você não cometeu nenhuma infração, muito menos algo que viesse de uma gravidade maior. Mas, ainda assim, você se sentiu envergonhado, envergonhada, por não estar de modo semelhante aos demais presentes na festa. Isso também é uma sanção, que Durkheim chamou de sanção espontânea. Aquela que faz com que, mesmo não havendo nenhuma lei escrita, nenhuma norma, você venha a se adequar ao costume de um ambiente, ao costume de um coletivo. Por isso que nós costumamos dizer que o fato social exerce coercitividade sobre os indivíduos. Além da coercitividade, temos ainda a exterioridade, onde os fatos sociais são independentes das vontades e das ações individuais. Uma vez que você nasceu na sociedade e que você está inserido nela, depare-se diante de costumes, tradições, modelos, estruturas sociais já existentes, muitas delas que existiam bem antes de você existir e algumas delas que acabam surgindo já durante a sua existência, mas que isso não depende da sua vontade. Você pode ser até contrário a essas estruturas, mas elas existem de alguma forma. E por elas existirem, você tende a ser o indivíduo, você, qualquer pessoa que nós possamos imaginar, tende a ser de alguma forma influenciado, afetado pelo fato social. Vamos imaginar, por exemplo, uma determinada costume social que, mesmo individualmente você não sendo muito a favor, por N razões das duas, uma. Ou você acaba consentindo e, quem sabe, até reproduzindo esse comportamento, ou, quem sabe, você acaba se rebelando. O fato é que, se você vier se rebelar, alguma coisa poderá acontecer com você, talvez você venha a responder por isso de algum modo, haja vista que o fato social tende a prevalecer enquanto você, enquanto prevalecer em relação a qualquer pessoa, por se tratar de algo coercitivo, externo. E, por fim, temos ainda a terceira característica do fato social, que é a generalidade, a grande responsável pela produção da coesão social. Coesão social é o objetivo principal de Durkheim, tanto Durkheim quanto Conte, nas reformas sociais planejadas, nas reformas sociais desejadas. A coesão social é o que garante a normalidade necessária para que o progresso se torne possível. É o que nós vamos chamar aqui, naturalmente, de ordem. Você deve se lembrar do vídeo passado, quando eu falei sobre a frase Ordem e Progresso, de autoria do Conte, estampado na bandeira brasileira. Não há progresso se não houver ordem. Ordem se dá por meio da coesão social. E a coesão social é construída diante do fato, isto é, da atuação conjunta dos indivíduos, das pessoas que vivem na sociedade, a atuação conjunta das instituições existentes, de todos os mecanismos, inclusive estatais, que são responsáveis por formar a consciência de cada uma das pessoas que ali estão envolvidas. Nesta figura, podemos ver com certa facilidade como ocorre a atuação do fato social sobre os indivíduos. Observe que nós temos aqui algumas instituições, como a própria figura do Estado, que está acima de todo mundo, os costumes que estão presentes na sociedade, as leis que são formadas para estabelecer a ordem necessária, e até mesmo algumas instituições sociais, algumas apenas, porque o nosso ramo vai muito mais além disso, que são as responsáveis pela formação dos indivíduos no século XIX. A começar pela família, que é uma instituição disciplinar, passando pela escola, temos aqui a atuação da polícia, como aquela que é a responsável por manter a conservação da ordem, e por fim temos a fábrica, como a unidade responsável pela produção da riqueza. Como você pode observar, os indivíduos estão aqui embaixo, e a direção das setas coloca que há um prevalecimento direto dessas instituições sobre cada uma delas. Observe que essas instituições não agem de maneira isolada. Pelo contrário, há uma atuação conjunta. E essa atuação conjunta é o que responsabiliza a formação do todo. É o que estabelece a coesão social. A coesão social aqui aparece através da chamada consciência coletiva. Trata-se de uma consciência social que está disseminada sobre todos os indivíduos, e a consciência de cada um desses indivíduos, de cada uma dessas pessoas, a chamada consciência individual, resulta, é um produto direto da consciência coletiva que prevalece sobre esse ambiente. Literalmente falando, os indivíduos são produtos diretos da sociedade através do fato social. E a sociedade só pode se modernizar, só pode alcançar o progresso se houver uma atuação direta do cientista sobre os fatos sociais para que se estabeleçam as mudanças e as normas necessárias. Vamos imaginar que, por exemplo, reformas que possam ser realizadas diretamente dentro da escola, já que a escola atua diretamente sobre os indivíduos. Ou ainda reformas que possam ser realizadas no conceito de família, na atuação da polícia, na própria instituição da fábrica, reformas políticas ou reformas legislativas que possam orientar a coercitividade sobre os indivíduos, sobre cada um dos cidadãos. A reforma do Estado e até mesmo a reconstrução dos costumes, já que todos eles atuam diretamente na formação dos indivíduos. E aí, por fim, vamos agora abordar o pensador alemão Max Weber e entender de que modo que Weber pensou a formação da sociologia, do método sociológico no século XIX. Vamos ver que Weber, agora, enquanto sociólogo, recebe influência direta, já que ele foi um leitor de Hegel, onde prevalece para nós aqui o conceito de história, mas não a história contínua, linear, tal como ocorreu com os pensadores Conte e Durkheim, já que eles compreendem a história como uma sucessão de períodos, uma sucessão de etapas, onde ocorrem as transformações necessárias para o progresso. No vídeo passado, citei Conte, onde nós temos aqui a história como resultante da lei dos três estágios. O chamado estágio teológico, ou melhor dizendo, as sociedades primitivas, marcados aqui pela crença no sobrenatural e nas figuras religiosas. Depois falamos sobre o estágio metafísico, o surgimento da razão especulativa, da racionalidade, e por fim o estágio positivo, isto é, o progresso, a técnica, a ciência. E por fim, nós temos também o próprio Durkheim, que reduz esses três estágios em apenas dois momentos, a chamada solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Na solidariedade mecânica, teríamos sociedades primitivas, onde o funcionamento se daria de maneira mais igualitário, sem muitas distinções nos papéis de produção, porém, o próprio estilo de vida presenciado no momento é um estilo mais primitivo, enquanto que na modernidade teríamos uma solidariedade orgânica, onde a sociedade, através dos fatos sociais, por meio das várias instituições, funciona de modo semelhante ao organismo, com produção desigual, com propriedades distribuídas desigualmente, mas com um progresso estabelecido. Já, por outro lado, nós vamos falar sobre Weber, que contraria a essa ideia. Weber estabelece para nós aqui aquilo que nós vamos chamar de uma sociologia compreensiva. Enquanto Durkheim pretendia uma sociologia indescritiva, que fosse capaz de descrever o funcionamento da solidariedade pelo conhecimento das técnicas, dos princípios universais, Weber vê aqui uma impossibilidade de descrever de maneira exata, mas é assim que é possível estabelecer um método que seja capaz de compreender o funcionamento da sociedade através de uma dupla abordagem, a abordagem histórica e a abordagem sociológica. Histórica porque cada uma das sociedades tem um desenrolar peculiar. As sociedades não são iguais. Não é possível pensar em uma evolução padronizada, uma evolução semelhante para todas elas, como se todas as sociedades tivessem passados comuns. Muito pelo contrário. Cada sociedade se desenvolveu de maneira bastante peculiar, de bastante particular e não é possível comparar o surgimento de cada uma delas, colocando-as frente a frente. Cada uma tem uma história. E daí então que a sociologia aparece como aquela que busca analisar e compreender de que modo isso veio acontecendo. Temos aqui uma oposição clara ao positivismo e a sucessão padronizada dos estádios evolucionistas. Haja vista que falamos de uma peculiaridade própria de cada uma. E daí que o método sociológico de Weber se realiza por meio da indução e das análises empíricas. Indução é um método de observação direta da realidade por parte do observador, onde qualquer conclusão ou qualquer tese que possa ser alcançada, parte das observações diretas que são realizadas por aquele que observa. A indução é o contrário do método dedutivo, aquele que foi proposto por Conte, já que Conte e Durkheim, ao pensar na formação da sociologia, pensaram na neutralidade científica do observador, já que esse não deve de modo algum se envolver com o objeto de estudo. Enquanto que Weber nós temos exatamente o contrário. Não há como não se envolver, já que cada sociedade teria a sua história. A indução parte, então, dessa observação direta, com análises empíricas. Análise empírica vem do empiria, quer dizer experiência. Análises realizadas por observações diretas, experimentos, comparações, interpretações e análises de dados. Por isso mesmo, nós falamos que, diferente de Weber, diferente de Durkheim, Weber parte do conceito de ação social. Embora o nome possa parecer parecido, por terminar com a ideia de social, vamos ver que a ação social representa exatamente o oposto, já que a ação social é o comportamento ou a atuação, a atuação livre e consciente dos indivíduos na sociedade. Diferente de Durkheim, os indivíduos não são determinados, o comportamento dos indivíduos não são determinados pelo fato social. sim, os indivíduos são influenciados também pela sociedade, segundo Weber, mas essa influência não é o suficiente para determinar um comportamento. É aqui que entra a ação social enquanto um comportamento, uma ação livre, consciente e deliberada e que tem raiz, que tem motivação em três princípios básicos que Weber colocou. Falamos aqui da ação tradicional, a ação orientada por costumes, hábitos e tradições. Imaginem vocês como exemplo, família que se reúne aos domingos para almoçar juntos. À medida que o tempo passa, novas gerações vão surgindo e a tradição sobrevive. Não porque os mais novos ou mesmo os mais velhos sejam obrigados a seguir a tradição, mas provavelmente porque individualmente cada um vê um sentido, atribui um sentido a esse comportamento e vê total sentido em manter esse comportamento ativo, manter esse comportamento em funcionamento. a tradição permanece, já que livremente cada um se orienta por ela. Temos ainda a ação afetiva, a ação individual movida por sentimentos e laços de afetos. Podemos imaginar aqui como exemplo diversas campanhas de solidariedade que são bastante conhecidas, seja no período natal ou durante o ano, ou até mesmo podemos imaginar situações opostas, como atos de criminalidade que são realizados unicamente, exclusivamente movidas por sentimentos de raiva, de ódio, etc. Nesse caso aqui nós temos uma ação social que se movimenta exclusivamente pelo afeto, podendo vir de maneira negativa ou também positiva. E por fim, temos uma última característica da ação social que é a ação racional, a ação que pode estar orientada por valores de ordem estética, ética ou religiosa. Para compreender melhor, podemos caracterizar essa ação social de dois modos ainda. A ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores. Com relação a fins, trata-se das escolhas individuais que visam exclusivamente os fins desejados. Enquanto que na ação racional com relação a valores, nós temos escolhas individuais que, independente dos fins que possam ser alcançados, se orienta pelos valores, pelos princípios básicos de caráter. Vamos imaginar como exemplo o valor moral da mentira, não mentir. um indivíduo que se oriente pela ação racional com relação a valores, mesmo sabendo que não mentir ou não ocultar a verdade pode resultar em uma ação negativa, uma consequência negativa, movido pelo seu sentimento, ele opta ainda sim pela não mentira. Assim, nós temos a compreensão do que vem a ser a ação social. Segundo Weber, a ação social é a grande responsável pela formação das sociedades, através da atuação dos indivíduos que são influenciados pela sociedade, é verdade. Temos aqui as várias estruturas, as instituições que formam a sociedade, mas veja, olha a direção da seta. Diferente de Durkheim, vemos que esses indivíduos não são determinados por ela, mas são capazes de atuar, de intervir nessas instituições e dar a ela novos sentidos. Agora veja, embora não existam flechas aqui, esses indivíduos também vivem, convivem entre si, interagem todos eles e são mutuamente influenciados uns pelos outros. O conjunto de ações sociais que podem ser identificadas nesse contexto é o que é capaz de formar aquilo que ele chamou de relações sociais. A relação entre indivíduos que intervenham ao outro, que se relacionam, que convivem, são capazes de influenciar e serem influenciados e no conjunto das relações atribuíram o sentido ao modelo social que é conhecido. É por esse motivo que não há como abordar que as sociedades sejam iguais, ou muito menos comparar o funcionamento de cada uma segundo uma forma, como foi proposto pelos pensadores do positivismo. E aí? Ajudou? Deu para entender um pouquinho mais claro? Nós vamos fazer futuramente uma videoaula para falar também sobre Marx e o materialismo histórico. Fique de olho no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, faça já a sua inscrição. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like para a gente. Se você quiser, deixe o seu comentário também. Fale se você gostou, se você tem alguma sugestão. Convide os seus amigos, compartilhe o nosso trabalho, ajude-nos a crescer, já que nós dependemos exclusivamente da sua audiência. Se você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano, fique de olho nas dicas que você viu nesse vídeo. E nos comentários, surgiram também outros temas, outras dicas que você gostaria de assistir nas áreas de filosofia e sociologia. Valeu? Fui! Para compreender o vídeo de filosofia precisamos ter um vídeo da linha do tempo de três grandes números bastante relevantes. Não entendeu?